Quando a gente fala método cremoso, você tem que fazer um creme que vai vir da gordura que você tá usando, mais o açúcar. E aí por isso que a gente fala massas amanteigadas, porque começa realmente batendo a manteiga ou a margarina, o que você mais achar que deve fazer sua massa. O que é que eu acho que faz muita diferença nisso aí, gente? Se você estiver batendo com manteiga, bata com manteiga com sal. A maioria das pessoas não gostam de massas que não tem um pouquinho de sal. Já com a margarina, já vem o sal, né? Na margarina, eu acho que dá um resultado muito legal também. Você tem que procurar o que fica melhor no seu método. Eu não tô aqui pra levantar uma bandeira, ah, se você usa margarina, ah, que você usa manteiga. Tô aqui pra dizer que das duas formas dá certo. Se você bater esses dois e virar aquele creme bem cremosinho, bem esbranquiçado, você vai ter um resultado perfeito na sua massa. E aí a primeira coisa que você faz do método cremoso é bater o açúcar com a gordura que você estiver usando, a manteiga ou a margarina, até ficar aquele creme bem macio, aquele creme bem branquinho e bem fofinho, certo? E aí a segunda coisa, né? Obrigado.